Música Nunca esqueço E eras pequena demais Dizem os tais Que eu apagresso E picas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu vivi Não devo esquecer Como é que é? Aldaria de luz E picas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu vivi Não devo esquecer Aldaria de luz Vamos lá! Música Aldaria de luz Picas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu vivi E não devo esquecer Como é que é? Aldaria de luz Pino! Tudo certo! Fica na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu viver Não devo esquecer Como é que é? Aldaria de luz Pino! Pinas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu vivi Não devo esquecer Aldaria de luz Vamos lá! Vá mais uma voltinha Já estamos quase na aldeia Não podemos acelerar muito Se não levamos uma multa Vá mais uma voltinha Dicas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu vivi Não devo esquecer Além da luz Picas na minha memória Passou a história Já não se doamos Porém enquanto eu viver Não devo esquecer A aldeia da luz